Bom dia, quarta-feira dia 20 de novembro de 2019, estamos aqui amostrando o grande trabalho da Prefeitura de Rodelas, o Prefeito Geraldinho, estamos aqui ao vivo. O Prefeito contratou aí trabalhadores para limpar aí os terrenos no baldio, infelizmente os terrenos aí muito lixo, a população tem que ajudar também, vamos amostrar aqui ao vivo. Estou mostrando aqui ao vivo, para vocês que seguem a TV Rodelas, o trabalho continua. A Prefeitura de Rodelas, nesse mês de novembro de 2019, contratou várias equipes para manter aí os terrenos no baldio limpo, né? E aí pede também a população, para que evite jogar lixo nos terrenos. O que você fez aí, o Prefeito da Flaneira? Está sendo geral, meu pai, está bonito mesmo, está bom tudo, melhor do que aí só tirar a chave. Aê, Francisco! Ton, o que você está achando aí do trabalho do Prefeito aí, Geraldinho de Livinho? Não vai, a gente está buscando trabalho na mesma cidade, ó, e tem os terrenos que vier aqui para o meu filho. Vamos aqui com o Zé Galego. Zé Galego, o que você está achando aí da limpeza aí do Prefeito Geraldinho aí na cidade? O Prefeito está fazendo em prefeitura, boa, legal, e os outros não fazem não, mas ele está trabalhando à vontade dele, e à vontade dando serviço ao governo. Com ligação, o trabalho continua! O Brasil, junto com o novo Brasil, o ele hoje não quer voltar ao passado. Uma cidade que apostou num novo jeito de governar, com planejamento, com perfeitas aplicações de recursos. E está vendo que valeu a pena acreditar que administrar bem é cuidar da vida das pessoas. TAr Ave. Perdão. TAr Ave. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL